E aí caras, aqui é o Yerak, finalmente trazendo a melhor espada do jogo de Zelda Breath of the Wild. Por que eu demorei um pouco? Porque você precisa de uns certos requisitos aqui. Tem mais ou menos, deve ter mais ou menos uma semana que eu tô jogando já, porque esse requisito é meio complexo. Percebam ali no canto superior esquerdo da tela que eu já estou com 13 corações, se você for contar. Espero que eu não tenha errado, eu acho que eu tenho 13. Por que? O requisito pra você conseguir essa espada é ter 13 corações, basicamente. O segundo requisito é chegar na localização, eu até já visitei aqui a Coral Forest, mas essa região tem uma neva peculiar. Se você seguir um caminho errado, você é resetado pra onde você saltou. Se você tá aqui e pula aqui pra floresta, vem voar de paraquedas, você vai simplesmente reaparecer aqui, entendeu? Não é uma parada que você possa fazer. A única forma é chegar aqui nesse cantinho, certo? Como referência aqui tem o platô, então é na área bem acima aqui. Você pode fazer isso no começo do jogo já, vir nessa área. Só que você não vai conseguir retirar a espada, é um teste de força, entre aspas. Então o que você vai precisar, basicamente? Primeiro, você vem aqui, siga as tochas. Basicamente, elas são suas melhores amigas nessa névoa aqui, ou guia, pelo menos até certo ponto, porque você não vai conseguir seguir elas eternamente. Ali na frente você vai ter as últimas, e aí você vai ter que seguir mais ou menos a intuição, mas como você tem esse vídeo aqui, você não vai precisar disso, né? Você pode ir direto. Segue aqui, porque tem duas ali na frente, que você não vê tão claramente, mas é relativamente simples. Aqui você consegue uma tocha, e eu não tenho certeza se você precisa obrigatoriamente usar essa tocha, mas é aconselhável usar. Porque eu não testei, então usa ela que é garantido que você chega. Chegou aqui até essa árvore aqui, mais feiosa um pouco. E aqui é o seguinte, se você começar a ir para o lado errado, você vai perceber que vem uma névoa te pegar, velho. Quer ver? Pô, cara. Deixa eu ir por aqui, ó. Aqui ela vai aparecer com certeza. Tá vendo aí, ó? Aí, ó. Se você correr, você consegue fugir dela a tempo. Então esse é o macete, tá? Voltando aqui para a árvore que eu tinha mostrado para vocês. Essa aqui que é um pouquinho mais bizarra, né? Se eu não me engano foi por aqui? Foi. Vim de lá, ó. Passa mais ou menos por duas ali, chegou nessa aqui mais bizarra. Virou aqui. Aí é que você segue um pouco a sua intuição. Eu não me lembro, tem bem tempo que eu passei aqui na floresta já. Mas o seu objetivo, mais ou menos, é chegar ali na parte... Se vocês olharem ali no minimapa, vocês vão ver um corredor ali, ó. Bem à minha frente agora. Então é mais ou menos esse caminho que você tem que seguir. Só que você tem que passar exatamente ali para onde eu passei, tá? Porque se você for direto para esse corredor, a neva te pega. Então você vai andando aqui. Eu não tenho certeza se você já pode soltar a tocha nesse momento. É melhor não arriscar. Espero chegar um... Um clima mais agradável logo aqui à frente. Que já vai acontecer, diga-se de passagem. Ah, inclusive. Eu tentei burlar as regras do jogo. Eu tinha feito um prato de comida que aumenta o seu número de corações. Que, no caso, vocês podem ver ele aqui no meu inventário. Desse tipo aqui, ó. Ele aumenta 11 corações esse aqui, por exemplo. Só que isso não é útil. Não me ajuda. Por quê? O jogo é anti-burlamento nesse aspecto. Na hora que você for pegar, ele só conta realmente os corações que você já tem naturalmente. Entendeu? Mesmo que você tenha os extras ali da comida. Você não vai poder pegar a espada. Por que essa espada é tão boa? O dano dela não é tão alto. Se eu não me engano, é 30. Mas, ela é tecnicamente indestrutível. Ela até quebra em determinados momentos. Quando você gasta ela demais. Só que ela tem uma espécie de recarga pelo que eu li por aí. Então, vamos supor. Você vai ficar ela com alguns minutos aí andando. Ela tá quebrada, por exemplo. Depois de, sei lá, 5, 10 minutos, não sei, de jogo. Ela volta a estar perfeitinha. Entendeu? Você vai vir aqui e interagir com ela. E, na primeira vez, vai ter uma árvore que vai falar contigo. Vai ter um monte de coisa assim. Peraí que eu que dei bobeira aqui. Você tem que ficar segurando o botão A, tá? E aí, vocês veem que ela é uma devoradora de corações. Ela suga sua vida. Se você tiver menos de 3 corações, você não vai conseguir puxar ela. E aí, você consegue, finalmente, a espada lendária. Então, caras, aqui tá a espada. Apareceram algumas cenas aí que eu cortei desse vídeo. Pra, primeiro, não ficar longo, né? Segundo, pra não dar spoilers pra vocês. Mas tá aqui a Master Sword. Que, basicamente, é a melhor espada do jogo. Por quê? As espadas desse jogo quebram o tempo todo, entendeu? Elas quebram muito rapidamente. Então, não é tão útil. Você tem que ficar guardando as melhores espadas pra enfrentar bosses. Então, o que que acontece? Eu, pelo menos, vou usar ela assim. Você vai explorando. Você tem que matar alguns minions de vez em quando. Você vai usando essa espada aqui. Porque, depois que ela se quebrar, ela se regenera, né? Isso, segundo eu li na internet. Se eu não me engano, é isso mesmo. Então, assim. Ela, no mínimo, é muito útil pra guardar a durabilidade das outras armas, né? Que você não pode torrar tão cedo. Além disso, na batalha final, né? Não sei se na batalha final, exatamente. Mas, quando você for enfrentar o Ganondorf, ela vai ter um dano bem aumentado, segundo eu li também. Ela tem essa especialidade só contra ele, ou só na região que ele tá, algo do tipo. Mas, basicamente, é isso, entendeu? A melhor espada do jogo, disparada, na minha opinião. Por ter esse fator de não quebrar, ou então, pelo menos, quebrar, mas poder usá-la novamente depois de um tempo, né? Então, tecnicamente, você tem uma espada infinita. E, bem. Era só isso nesse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.